Céu azul tão lindo, salpicado de algodão Chuvas refrescantes amenizam teu verão És considerada a mais moderna capital Em arquitetura não existe nada igual Brasília, és a grande maravilha Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar Brasília, tu pareces uma ilha Circundada pelo azul do lago do Pará no ar A tranquilidade a gente sente até no ar Céu de mudas cores, fim de tarde é bom olhar Praia não faz falta, tem piscina eu vou nadar O samba que era morno já começa a esquentar Brasília, és a grande maravilha Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar Brasília, tu pareces uma ilha Circundada pelo azul do lago do Pará no ar Longas avenidas que se perdem no horizonte Ruas sem esquinas, sem subidas e sem monte Gente que estuda e tem ânsia de saber Gente que trabalha e se esforça pra vencer Brasília, és a grande maravilha Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar Brasília, tu pareces uma ilha Circundada pelo azul do lago do Pará no ar Brasília, és a grande maravilha Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar Brasília, tu pareces uma ilha Circundada pelo azul do lago do Pará no ar Brasília, tu pareces uma ilha Circundada pelo azul do lago do flía do avião Brasília, tu pareces uma ilha Blasília, sabes겠�rologia Calade para quem quiser takiej ilha Assim como suficiente